Bem, muito boa noite a todos, já estamos então aqui em direto. O meu nome é Tiago Dias, sou o Presidente Executivo da LisbonPH e quero então aproveitar para dar as boas-vindas a todos os nossos espectadores em mais um webinar. Hoje o tema que nos traz então aqui este webinar é o tema da mindfulness e portanto agradecer também a presença da nossa oradora, a doutora Wanda de Sousa, que passe também agora a palavra. Obrigada, Tiago. Obrigada. Boa noite. Boa noite também a todos os que estão a assistir. Obrigada também pelo vosso interesse neste tema e dar também aqui os parabéns à LisbonPH pelo todo o trabalho que têm desenvolvido e pelo interesse também em integrar estes temas no meio deste vosso trabalho. Portanto, é com muito prazer que estou aqui também hoje a partilhar um bocadinho da minha experiência em relação a este tema. Vamos a isso então, Tiago? Posso começar? Vamos, vamos. Então, também explicar-vos antes de ir para o conteúdo propriamente dito porque tenho uma pequena apresentação que nos vai orientar aqui um bocadinho no que tenho para partilhar. Dizer-vos que vou começar precisamente por aí e partilhar um pouco do que é que é o Mindfulness, quais são os benefícios que pode trazer e depois teremos espaço para uma tertúlia, não é? Para uma conversa, para receber as vossas questões, os vossos comentários e poder responder na medida em que for útil. Dizer-vos também assim rapidamente como é que eu cheguei a esta área e porque é que estou aqui a falar de Mindfulness. A minha formação é de farmácia, portanto, a minha vida profissional, digamos, até há pouco tempo foi em multinacionais farmacêuticas, mas ao mesmo tempo sempre tive interesse por estas áreas que eu acho que são áreas complementares também à terapêutica que nós habitualmente estudamos. E para além disso, mesmo na vida pessoal, digamos assim, senti a necessidade de utilizar algumas destas ferramentas. Sou uma pessoa naturalmente estressada, com tendência para o perfeccionismo e digo-vos já isto porque quem pensar que o Mindfulness não é para pessoas estressadas. Eu sou um exemplo disso. Tive um escutamento pelo Maio, portanto, tive mesmo esta necessidade de procurar algumas ferramentas e, de facto, esta área do Mindfulness, aquilo que eu encontrei, digamos, com estas práticas foi um trabalho um bocadinho mais profundo que se aplicasse em várias áreas da minha vida. E, portanto, vou partilhar convosco um pouco essa experiência e os benefícios também que sinto e que acredito que também vos pode trazer. Se calhar vou utilizar mesmo a apresentação. Tiago, quando puderem colocar a apresentação, que é breve e, portanto, supondo que conseguem visualizar, mas se não conseguirem também não tem grande problema, obrigada. E começava, se calhar, precisamente por esta necessidade e porquê a necessidade de encontrar estas ferramentas ou este tipo de ferramentas. E eu diria que se esta necessidade já se sentia neste momento de pandemia e, de certeza, também no momento pós-pandemia, são ferramentas cada vez mais úteis. E penso que isso é comum, digamos, entre todos, mas de modo a sintetizar aqui alguns dos aspectos do mundo em que nós vivemos atualmente e o porquê, qual a necessidade de integrar estas práticas. Queria fazer aqui alguns pontos de situação, digamos assim. Se pensarmos a nível mais global, a nível mais social, vivemos naquilo que é denominado muitas vezes como o mundo VUCA, em português, o mundo VUCA volátil, incerto, complexo, ambíguo. Este é um termo, na realidade, que surgiu na área militar, mas que há cerca de 20 anos é utilizado muito na área organizacional e é utilizado porque descreve muito o mundo em que nós vivemos hoje em dia. É um mundo que é incerto, aquilo que era ontem já não é hoje, já não será amanhã, em que temos algumas dúvidas até de que medidas tomarem, qual é que será o seu efeito e, portanto, um mundo também muito ambíguo que causa uma certa instabilidade. Também queria partilhar convosco, hoje em dia, este termo começa a estar um bocadinho ultrapassado com toda esta situação que se desenvolveu neste último ano e, então, há quem já utilize um outro acrónimo em vez do VUCA ou do VICA em português, que é o BANI, o mundo BANI ou o mundo FANI e o que é que isto significa? Que é um mundo frágil e quando eles indicam frágil quer dizer que existe muita coisa que aparentemente está bem e funciona, muito também um resultado da busca incessante, às vezes, pelo profit, mas por baixo tudo é muito frágil. Isto, por exemplo, passa-se a nível ecológico, mas passa-se também a nível da economia e, portanto, nota-se esta fragilidade. Depois, um mundo ansioso, sem saber muito bem o que é que se vai passar amanhã, também que medidas tomar, um mundo que é definido como não linear, em que a relação entre causa e efeito, que antes era um pouco mais definida, eu tinha determinada ação e poderia esperar determinado resultado, isso hoje já não é assim tão linear, tão direto, e por isso incompreensível, um pouco no sentido de que medidas é que serão mais adequadas tomar neste momento. E isto traduz assim de forma simples, aqui através de dois acrónimos, um pouco o contexto social em que nós vivemos hoje em dia, mas se olharmos também para o nosso próprio contexto individual, ele também não se torna mais fácil e trouxe-vos aqui algumas notas que certamente refletem a realidade de cada um de vós, independentemente daquilo que fazem, independentemente se ainda estão a estudar, se já trabalham, há de facto, hoje em dia, cada vez mais exigência. Esta exigência está também em parte muito ligada à disponibilidade da tecnologia, que nos obriga a estar disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana, e é engraçado porque muitas vezes esta exigência nem é imposta pelos outros, é quase imposta por nós mesmos, não é? Por esta adição à notificação, ao e-mail que chega à resposta imediata que temos que dar. Depois também, se compararmos com alguns anos atrás, e eu acho que é muito importante fazer essa comparação para percebermos também que ferramentas é que temos que utilizar hoje em dia, nós conseguimos perceber que se calhar há uma, duas gerações atrás, as pessoas viviam com muito mais pausas naturais, não quer dizer que não trabalhassem, às vezes até tinham trabalhos mais duros, digamos assim, mas de certa maneira viviam mais de acordo com o ritmo da natureza, e portanto as pausas naturais surgiam. Nós hoje temos tantos estímulos que é difícil quase lembrarmos de parar, não é? De parar, que é uma coisa naturalíssima, para muitos de nós é difícil parar e não fazer nada, não é parar e ver o telemóvel ou parar e ver um filme, é simplesmente parar. Por outro lado, mas já falámos das questões de tecnologia, por exemplo, hoje estamos sujeitos a muito mais estímulos e a muito mais distrações do que estava uma ou duas gerações atrás, não é? Em que esses estímulos não eram tão elevados. vou-vos dar só um exemplo aqui, por exemplo, a nível das distrações tecnológicas, saiu um estudo há relativamente pouco tempo a dizer que nós, se tivermos o nosso telemóvel mesmo sem notificações, virado ao contrário, em cima da nossa secretária ou da mesa, a nossa capacidade de atenção e portanto o número de distrações já está alterado. Portanto, mesmo que o telemóvel esteja ali parado, a nossa capacidade de concentração é menor. E depois, mesmo com todo este contexto, não nos cuidamos assim tanto. Já nos vamos cuidando a nível físico, já há uma certa preocupação, não é? Para nos exercitarmos, para exercitarmos o corpo porque entendemos, por exemplo, que hoje trabalhamos muito menos com a parte física do que lá está, comparando com uma ou duas gerações atrás, que andavam menos de carro, faziam mais exercício natural, que eu não o chamo, e nós percebemos que hoje em dia isso já não acontece tanto, então temos que dedicar algum tempo para o fazer, mas quando pensamos num autocuidado mais mental ou emocional, ainda fazemos muito pouco em termos gerais. Queria-vos mostrar aqui mais alguns dados que são interessantes em relação a esta realidade que estamos a viver. Há um estudo muito interessante que foi feito em Harvard e que indica que 47% do nosso tempo nós estamos a divagar. Então isso quer dizer que cerca de metade do nosso tempo a nossa atenção não está direcionada para aquilo que estamos a fazer para o momento presente. Isto pode ser estando a assistir a um webinar, portanto se parte de vocês estiver distraído isso é normal, faz parte digamos da média. Depois por outro lado pode ser a conversar por exemplo com alguém eu estou a pensar noutra coisa, pode ser eu estar a comer e estar completamente distraído com outra coisa e não notar sequer o sabor das coisas, pode ser quando eu quero estar focado numa aula ou num projeto, num trabalho que estou a fazer e a minha mente obviamente está a divagar. E se não está no momento presente está a divagar em coisas do passado ou então ansiosa provavelmente a preocupar-se com coisas do futuro e portanto este divagar da mente que posso dizer é o nosso sistema por defeito em termos mentais é nós estarmos a divagar e não focados naquilo que estamos a fazer leva-nos obviamente não só a não aproveitar o momento presente como podíamos mas também alguma ansiedade e estresse pelo facto de estarmos a ruinar no passado ou a pensar no futuro. Outro dado interessante aqui ligado à parte de tecnologia que obviamente é útil para todos portanto não estou a dizer que é uma coisa má mas temos que estar conscientes também das suas consequências ou onde é que ultrapassamos se calhar os limites em que começa a causar-nos danos e para terem uma ideia um outro estudo indica que em média nós verificamos o nosso telefone 150 vezes por dia em média não é? Vou ir só ver se temos uma outra notificação se chegou um outro e-mail passamos em média 93 minutos nas redes sociais eu até acho que este dado é pré-covid e portanto acredito que agora seja maior e é em média e portanto não considera aqui todas as faixas etárias aliás considera todas as faixas etárias e não as faixas etárias mais baixas que eu acredito que este número provavelmente é ultrapassado depois aqui há alguns dados em relação à pandemia que ainda está muita coisa por avaliar eu acredito muito sinceramente que todas as questões em termos de saúde mental e emocional que estão conectadas e até físicas ainda está muito por revelar em termos de consequências desta fase de pandemia mas temos aqui já alguns dados que o tempo de ecrã e este estudo foi feito em adultos em 2000 adultos o tempo de ecrã aumentou em média duas horas durante a pandemia o tempo em que estamos portanto ao ecrã e isto em adultos mais uma vez em crianças e adolescentes este número foi superior de certeza isto revela-se obviamente em outras questões como por exemplo nos problemas de visão que estão a surgir em que o olho não é treinado para vir à distância por exemplo porque passamos a grande maioria do nosso dia focados em coisas que estão muito próximas estou aqui a dar um exemplo de uma das consequências que obviamente depois traz alguns problemas de visão outros dados que vos queria trazer também e aqui focado sei que temos aqui uma audiência certamente muito variada entre alguns estudantes universitários certamente e pessoas que já estão na sua vida profissional mais de 50% dos estudantes universários estão em burnout estes são dados atuais depois temos um outro dado pré-covid 33% dos trabalhadores estão em risco de esgotamento profissional e os dados que eu tenho aqui dos farmacêuticos já são dados atuais portanto já desta época de pandemia em que houve um reporte de 53% dos farmacêuticos em Portugal em elevado nível de burnout sabemos que os profissionais de saúde sabemos que todos nós estamos esgotados cansados com consequências de tudo isto e obviamente os profissionais de saúde estão eu diria não sei se duplamente porque estou aqui a arredondar mas estão obviamente sujeitos a um confronto muito maior com estas situações de stress neste momento apesar disso como eu dizia há pouco em relação ao autocuidado apenas 2% das pessoas em média organiza um tempo dedicado para poder cuidar da sua saúde mental e emocional eu diria para vocês estarem aqui a assistir a esta webinar de mindfulness já estão um bocadinho naquela percentagem já há pelo menos um interesse em ferramentas que vos possam ajudar a lidar com tudo isto esta estrada que eu gosto muito que é do meu Alentejo eu nasci no Alentejo em Nisa eu gosto de a colocar porque para mim representa muito poderia ser esta estrada como outra é só porque eu gosto muito desta imagem mas representa muito às vezes o nosso caminho pela vida em que nós vamos muito em piloto automático quase como se fôssemos conduzindo na estrada sem dar conta daquilo que se passa à nossa volta vocês certamente até já tiveram pelo menos alguns de vocês esta experiência agora por exemplo na fase da pandemia em que não podemos sair ou não podemos sair tanto acabámos por muitos de nós dar algumas caminhadas a pé mais perto de casa se calhar em sítios em que não quer dizer que não tivéssemos já passado mas que não passávamos provavelmente com este mesmo tipo de observação não é? de que vou caminhar também para rejar um pouco e eu lembro-me que tive até alguns amigos a comentar comigo pá reparei em coisas que nunca tinha reparado e passo nesta rua centenas de vezes não é? ou todos os dias pelo menos duas vezes então eu acho que é aquilo que acontece muito na vida quando andamos em piloto automático e não temos estas pausas naturais e estamos completamente estimulados não é? e distraídos nós vamos andando não é? nós caminhamos mas sem apreciar a paisagem e uma das metáforas que eu às vezes utilizo por isso é que também coloquei aqui esta imagem do que é que em termos assim muito gerais do que é que a prática de mindfulness pode trazer digamos à vida é na realidade conseguir olhar para aquilo que existe mas com maior intensidade ver de forma mais clara não é? mais intensa cada momento que nós vivemos e eu costumo comparar por exemplo quem segue numa estrada habitualmente de carro mas tem a mesma experiência ao percorrer a mesma estrada de moto ou de bicicleta quem não tiver moto a intensidade a estrada é a mesma portanto a vida não deixa de ser aquilo que é mas a intensidade de tudo aquilo que é vivido neste caso por exemplo da condução dos cheiros até dos sons das cores não é? é completamente diferente se vamos fechados num carro ou se vamos numa moto então digamos que o mindfulness é como que trazer de forma mais clara aquilo que já existe e quando isso acontece depois também conseguimos gerir um pouco melhor aquilo que existe quando tem que ser gerido de alguma maneira e já vou partilhar convosco um pouco sobre isso então como é que nós conseguimos reagir a este mundo em que vivemos não é? tão denso tão cheio de distrações tão cheio de incerteza não é? de ambiguidade ao mesmo tempo tão frágil como é que nós conseguimos encontrar de certa maneira competências que nos ajudem a lidar com tudo isto certamente as competências que sejam mais intelectuais são importantes não é? para resolver alguns assuntos para fazer determinadas tarefas não estou a tirar importância a isso mas é claro que as competências de inteligência emocional são fundamentais para nós conseguirmos lidar com esses estímulos com as nossas próprias emoções e conseguir como eu dizia também visualizar isto tudo de uma forma mais consciente não é? de uma forma mais clara então a inteligência emocional já se fala há muitos anos portanto já não é um tema novo para vocês e as competências de inteligência emocional e há imensos estudos sobre isso este senhor que aqui vem que é o Daniel Goleman é muito conhecido nesta área não foi o criador da inteligência emocional mas foi o que a divulgou mais através dos seus livros e ele define a inteligência emocional como a capacidade de conhecermos e entendermos e depois gerirmos as nossas emoções e os nossos relacionamentos ou seja não só nos gerirmos a nós próprios conhecermos e gerirmos a nós próprios mas também depois passar daí à relação com os outros de forma muito sucinta não é? porque não temos muito tempo hoje mas para focar aqui as questões da inteligência emocional existem quatro principais domínios que depois se subdividem mas e suponho que estão dentro deles mas só de forma sucinta os do lado esquerdo têm mais a ver connosco portanto toda a parte de autoconsciência autoconhecimento seja das minhas emoções dos meus pensamentos mas também dos meus recursos dos meus pontos a desenvolver dos meus pontos mais fortes portanto também do meu potencial também dos meus valores das minhas crenças e depois gerir regular as minhas próprias emoções e conseguir gerir todos esses recursos internos e depois então passar para a parte mais de contacto com os outros em termos de consciência social e de estando relacionamentos e aqui já estamos a falar de liderança de empatia de gerir conflitos portanto toda a parte que nos liga aos outros numa forma digamos mais mais fechada aqueles que estão à nossa volta mas também de uma forma mais alargada não é? em termos em termos sociais então como é que nós podemos cultivar estas competências de inteligência emocional que já estão mais que estudadas que nos ajudam a encarar digamos este mundo desafiante eu diria que o primeiro passo para tudo o resto é nós conseguimos passar deste piloto automático que eu há pouco vos descrevia na estrada desde quase empurrar a vida para a frente sem pausas de facto para pensar um pouco na nossa ação e conseguir usufruir mais do momento presente portanto isto nós chamamos a atenção no momento presente e na realidade esta atenção no momento presente é também aquilo que nós chamamos de mindfulness não é? o que é traduzido um pouco por mindfulness então as práticas baseadas no mindfulness aquilo que fazem é o treino da nossa mente portanto é um treino de atenção puro e duro para que nós consigamos estar mais focados e totalmente envolvidos no momento presente isto obviamente também olhando para aquilo que acontece dentro de nós e também fora de nós então esta se calhar era o primeiro mito digamos que eu desfazia ou a primeira coisa que eu clarificava em relação ao mindfulness o mindfulness é um treino de atenção tal como nós vamos ao ginásio para treinar o nosso corpo ou caminhamos durante uma hora para treinar o nosso corpo porque eu sei que isso depois vai refletir no meu dia a dia em termos de saúde física obviamente também mental e emocional mas portanto na minha agilidade física o que nós fazemos no mindfulness existem vários tipos de prática que hoje não não temos aqui tempo também para explorar tudo mas aquilo que eu faço é um treino da minha mente é um treino de atenção porque o cérebro tem neuroplasticidade e se eu treino a minha atenção as minhas zonas da ativação da atenção vão estar mais desenvolvidas para que isso depois se reflita no meu dia a dia em que eu quero estar focado no momento e focado naquilo que eu quero fazer portanto mindfulness é um treino da mente é um treino da atenção assim uma definição um bocadinho mais formal podemos dizer que é prestar deliberadamente atenção ao que está a acontecer no momento presente dentro de mim e dentro de mim portanto estamos a falar dos meus pensamentos das minhas emoções dos meus recursos mas sem me deixar envolver demasiado por eles mas também fazer este tipo de observação portanto colocar esta atenção com aquilo que nós chamamos de atitude mindful que é uma atitude de curiosidade quase como se estivéssemos a investigar tudo pela primeira vez aquilo que nós chamamos de mente principiante e também sem crítica ou sem julgamento que é algo assim um pouco difícil principalmente a autocrítica e o auto julgamento que muitas vezes vem rápido rapidamente só desmistificar aqui alguns mitos diz-se muito que o mindfulness está na moda ou então que era uma moda hippie agora é uma moda new age e na realidade está também cada vez mais na moda é verdade ouve-se cada vez falar mais se é isso que é a moda mas também porque as pessoas estão a dar cada vez mais a cara digamos assim temos vários CEOs temos vários desportistas não é? imensa gente a dar a cara a dizer não eu pratico mindfulness ou pratico meditação mindfulness e sinto benefícios disso e por outro lado com o aparecimento das ressonâncias magnéticas foi possível começar a avaliar as alterações cerebrais com pessoas e portanto compará-las entre pessoas que não meditavam e que passaram a meditar e portanto há muito mais evidência científica e para pessoas como eu e provavelmente a maioria de vocês em que estamos habituados a estudos clínicos e portanto esta parte muito pragmática isso é fundamental para nós normalmente avançarmos com alguma experiência deste género também muitas vezes é associado ao contexto religioso porque uma das práticas não é única mas uma das práticas é a meditação mindfulness e a meditação obviamente que tem largos anos largos anos e durante muito tempo foi efetuada em contexto mais religioso espiritual mas o mindfulness é trazer esse treino de atenção para um contexto secular portanto é feito em contexto secular também não é esvaziar pensamentos muitas vezes ah eu não consigo sou uma pessoa super estressada não é? estou sempre com 300 pensamentos na minha cabeça a ideia não é ficarmos livres de pensamentos se bem que naturalmente vem mais calma é eu conseguir observar os pensamentos mas sem me deixarem rolar por eles claro que isso treina-se não é? pratica-se e depois também é muito importante não é uma solução rápida não é um comprimido que nós tomamos e imediatamente ficamos mais calmos sem stress a vida é caótica não é? o stress continua aquilo que acontece maioritariamente é que eu tenho menos stress antecipatório portanto consigo detectar mais ter maior clareza em relação às situações detectar mais as emoções também no meu corpo e depois consigo recuperar mais facilmente dessas situações de stress rapidamente em relação aos benefícios agrupei-os aqui em três grupos principais a nível do bem-estar há de facto maior calma não quer dizer que eu pratico uma vez e já consigo atingir calma não mesmo com anos de experiência há dias por exemplo em que eu paro não é? por exemplo para fazer uma meditação mindfulness e eu costumo dizer a minha cabeça parece a retonda da Boa Vista ou ali a retonda do Marquês os pensamentos estão e há dias portanto em que eu não consigo essa calma imediata mas a prática também é observar isso olha como eu estou hoje tantos pensamentos o que é que me está a preocupar? também conseguimos melhor regulação emocional é um dos grandes efeitos da prática de mindfulness esta consciência das emoções saiu-me deixar envolver por elas não é? imaginem as emoções como ondas não é? no mar e eu sinto a onda sinto a emoção mas não me enrolo na onda não é? não fico ali enrolada e presa à emoção melhor regulação de stress obviamente também pelo efeito aqui da regulação emocional depois também nas relações a capacidade de criar relações mais empáticas porque se eu reconheço bem ou melhor as emoções em mim mais facilmente eu vou reconhecer também no outro e portanto crio mais facilmente relações empáticas comunicação mais assertiva e construtiva tenho maior consciência da minha intenção e por isso da maneira que eu quero comunicar por isso o impacto está mais de acordo com essa intenção maior compaixão que não é pena também é empatia em ação é eu conseguir perceber o que é que é naquele momento mais útil para o outro e também menos conflitos e depois na área do desempenho e desempenho podemos englobar aqui estudantes podemos englobar líderes qualquer tipo de colaborador eu consigo mais focos porque se treina a minha atenção isso reflete-se no meu dia-a-dia consigo maior clareza portanto a tomada de decisão é fundamentada de uma forma mais clara maior motivação e maior resiliência isto assim de forma muito sucinta em relação aos benefícios principais da prática de Mindfulness agora a minha intenção para esta segunda parte que vai ser pequena antes das perguntas é explicar-vos um pouco como é que se desenvolve o programa de Mindfulness que vamos lançar hoje mesmo através da Lisbon PH com esse gosto que me deu colaborar com eles neste trabalho que desenvolvem e antes de ir ao curso propriamente dito vou-vos convidar aqui a fazer uma pequena pausa só um cheirinho não se preocupem também não vamos fazer uma meditação longa podem fechar os olhos ou podem ter os olhos abertos vou-vos só convidar a um minuto de pausa eu vou-vos convidar a se conseguirem colocar a planta dos pés no chão colocarem descruzarem as pernas se for o caso para sentirem bem os pés no chão e agora de olhos fechados ou de olhos abertos como preferirem se tiverem os olhos abertos podem baixar um bocadinho o olhar só para eliminarem as distrações externas sintam bem o corpo tenham consciência do corpo no local onde estão sentados na cadeira no sofá onde for e agora vou-vos convidar apenas a três respirações um pouco mais intensas digamos assim então na inspiração vou-vos convidar a inspirar mais profundamente e o que vamos fazer na expiração é prolongar um bocadinho o momento da expiração de modo a que seja pelo menos o mesmo tempo do que a inspiração nós normalmente a expiramos de forma muito rápida às vezes nem nem sai o ar todo então vamos tentar que dure o mesmo tempo cada um pode fazer ao seu ritmo podem por exemplo utilizar os dedos das mãos para contar a inspiração e depois para contar a expiração se quiserem como um truque e na expiração vão tentar relaxar qualquer zona de tensão que tenham no corpo está bem? então vamos a isso sintam novamente o vosso corpo os pés no chão o contacto do corpo com a cadeira podem até notar o ar a vossa volta ao contacto do ar com a pele e agora vamos tentar então umas respirações um pouco mais conscientes inspirando inspirando mais fundo podem contar se quiserem e ao expirar prolongarem o momento da expiração terem a certeza que todo o ar sai e tentarem relaxar um pouco alguma zona de tensão os ombros o maxilar inspiram novamente e expiram relaxando prolongando o momento da expiração inspirando e expirando relaxando prolongando o momento da expiração e agora aos poucos podemos redirecionar novamente a atenção aqui para o nosso webinar e foi só uma pequena experiência de uma prática eu chamo-lhe a pausa sagrada obviamente eu tive que explicar mas no dia a dia até na fila do supermercado sentir bem os pés no chão nem preciso fechar os olhos e fazer estas três respirações às vezes já faz milagres entre aspas então agora gostava de vos apresentar rapidamente o curso até porque quero muito conseguir receber depois as vossas questões e dúvidas que tenham então este curso de learning de introdução ao mindfulness é um curso de oito horas oito horas de vídeos com conteúdo teórico prático queria vos dizer que estas oito horas não são só teóricas portanto têm no meio destas oito horas os vídeos têm também algumas sugestões de reflexão algumas sugestões também de escrita algumas práticas depois a parte disso vão ter noventa minutos de áudios de meditações guiadas de práticas de mindfulness que podem fazer download para poderem praticar quando quiserem está bem portanto todas as práticas que eu partilho convosco nos vídeos de oito horas vocês vão ter depois acesso aos áudios para poderem praticar às vezes que quiserem quanto quiserem e onde quiserem e também para os vinte primeiros inscritos vamos ter sessões de trinta minutos individuais comigo para algum pormenor que esteja mais direcionado ao vosso contexto individual dúvidas que tenham ficado ao longo do curso de e-learning e portanto esta hipótese também de partilha direta comigo para conseguir estar ao serviço daqueles que façam também o programa e clarificar qualquer questão que tenha ficado no meio digamos assim o curso é dividido em quatro módulos muito rapidamente no primeiro módulo aquilo que vimos é precisamente como sair deste piloto automático que eu vos falava há pouco para uma presença mais consciente vamos um bocadinho mais a fundo porque aqui aflorámos obviamente de forma muito rápida o que é que é o mindfulness e também o que não é vamos também ver o que é que nos diz a neurociência como é que funciona neste treino de atenção a nível mental a nível cerebral vamos falar também de vários estudos e das alterações a nível cerebral que a prática de mindfulness traz portanto tem esta parte também de evidência científica vamos falar dos benefícios da prática de mindfulness e também dos tipos de prática porque temos vários tipos de prática mais formal como a meditação práticas integradas que não precisamos dedicar tempo e podemos integrar no nosso dia a dia micropráticas que é o que eu chamo de práticas de bolso do género desta da prática da pausa sagrada que fizemos agora e depois passamos ao módulo 2 onde como já trabalhámos um bocadinho a base no módulo 1 para entender o que é que isto é vamos então um bocadinho mais a fundo com algumas dinâmicas alguns exercícios que nos ajudam a entender um pouco melhor o que é que vai cá dentro digamos assim em termos de pensamentos como é que eu olho para os pensamentos sem deixar às vezes envolver por eles a ruminar olhar para o pensamento como algo real de facto mas nem sempre verdadeiro depois as emoções como é que eu olho para as emoções como eventos que acontecem mas que não são a minha identidade e isso ajuda muito a que eu não 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 fico muito envolvida nessas emoções é aceitar a emoção que está presente sem a negar mas também sem a intensificar em demasia também aprender a ter maior consciência corporal e também como é que as emoções se revelam no corpo e depois algumas estratégias de autorregulação emocional que são fundamentais nos dias de hoje também depois passamos para o módulo 3 em que já vamos virar um bocadinho mais para o outro depois de um conhecer melhor e de me autorregular como é que eu construo relações mais empáticas e o que é que é isto da empatia como é que ela pode ser cultivada também algo muito importante que vamos falar a esta questão do stress empático e da compaixão que é a empatia em ação ou seja como é que e provavelmente a maioria de vós acontece isso ou os que estão na área da saúde pelo menos quando estamos em contacto constante com os problemas dos outros ou com a dor do outro muitas vezes entramos em stress empático sofremos nós próprios de uma maneira que depois até é difícil conseguir estar ao serviço não é da melhor maneira e ajudar os outros então aprender como é que eu consigo este discernimento que me permite ser empático e compassivo mas não entrar em stress empático vamos trabalhar estratégias de comunicação consciente principalmente no que diz respeito a conversas difíceis mas também vamos falar de comunicação não violenta e portanto de abordagens que nos ajudam a ter uma comunicação mais efetiva e por último vamos aqui a uma parte depois muito pragmática que é o módulo 4 que é quais é que são as atitudes mindful que eu posso aplicar no meu dia-a-dia na maneira como eu encaro aquilo que me acontece fazer uma abordagem geral às práticas dedicadas mais formais às práticas integradas as tais que nós colocamos no nosso dia-a-dia sem tempo dedicado vamos muito concretamente ver algumas dicas de como é que eu trago as práticas de mindfulness para o meu trabalho do dia-a-dia independentemente da vossa função ou da tarefa que executam portanto eu tentei que no curso se isto fosse contextualizado dentro do ambiente de trabalho mas adaptado a diversas funções e tarefas que possam existir algumas dicas de como criar novos hábitos porque quem não tem não vai começar a praticar mindfulness não é 30 minutos por dia assim de repente não há maneiras que nós temos de começar novos hábitos e depois então vamos desenvolvendo e eu vou dar aqui algumas dicas no módulo 4 e depois eu proponho mesmo um plano de ação se tiver a intenção de facto de começarem a implementar estas estratégias no vosso dia-a-dia um plano de ação que vos ajude a integrar e a ir avaliando desculpem como é que está a correr esse plano o último slide em relação ao programa mas partilhar convosco como é que este programa foi desenhado quais é que foram os objetivos o que é que eu pretendo ou qual é que é a minha intenção quando terminarem este curso de introdução ao mindfulness qual é a minha intenção em termos de benefícios para os participantes uma maior capacidade de se manterem concentrados que na realidade é de se manterem atentos e de darem conta que estão distraídos e quando estão distraídos terem essa capacidade de voltar à atenção àquilo que estão a fazer também ajudar-vos no melhor autoconhecimento de vocês próprios e com isto também uma melhor autorregulação emocional conseguir ajudar-vos numa comunicação mais consciente e efetiva em que o impacto que vocês causam na vossa comunicação isto é tão importante com os colegas com os amigos com os clientes com os pacientes não é? que o impacto seja de acordo com a vossa intenção consigam ter uma comunicação mais efetiva e construtiva maior facilidade na gestão de situações de stress e de conflito e também de ansiedade e o desenvolvimento de forma geral de relações mais empáticas e compassivas com os outros esta é a intenção esta foi a base do trabalho que desenvolvemos para este curso de introdução ao mindfulness e ele vai estar disponível na plataforma a partir de hoje mesmo penso eu mas o Tiago pode confirmar e agora sim já me ouviram tanto estou aberta a qualquer questão qualquer comentário que surja obrigada pela excelente exposição acho que aqui também já foram já foram tocados muitos pontos tenho a certeza que também quem está a assistir de certeza que tinha curiosidade de ver respondido e pronto e convido também aqui todos os nossos participantes a colocarem questões aproveitem exatamente aproveitem agora sendo que para começar também tinha aqui algumas questões e acho que é também uma das questões principais que normalmente vem associada aqui com o mindfulness qual é então o papel do mindfulness na gestão do stress obrigada Tiago vamos lá ver se eu consigo sintetizar isto não é então de forma muito geral primeiro temos que olhar para o que é o stress eu não vou aqui obviamente estender-me na explicação o stress à partida é positivo só é negativo quando ele se mantém mais tempo do que aquilo que nós queremos mas há um stress positivo a tal adrenalina que nos ajuda a ter energia para fazer coisas maravilhosas certo a questão é que o que acontece hoje em dia para a maior parte das pessoas é que somos tão estimulados que esta situação de stress se mantém mais tempo e portanto a libertação da adrenalina e do cortisol fica num estado permanente o nosso sistema nervoso simpático a trabalhar ao rubro e portanto há que gerir isso onde é que entra aqui o mindfulness se nós pensarmos o que acontece em situações de stress mesmo a nível fisiológico é que há alguma desconexão entre a nossa parte emotiva e a nossa parte cognitiva o sistema límbico onde temos a nossa amígdala não a da garganta não é como eu costumo dizer mas é do cérebro as do cérebro e que reagem perante qualquer ameaça ou perigo e o stress é muito isto é a reação a qualquer coisa como se fosse um grande perigo para a nossa vida quando na grande maioria se não quase totalidade das vezes não é quando isso acontece há uma nós temos um sistema regulador que liga essa parte emocional à nossa parte cognitiva o córtex pré-frontal e ela está não digo quebrada mas está comprometida nessas situações quase de sobrevivência e que são de stress um dos resultados e provado obviamente através da análise cerebral é que a prática de mindfulness vai reforçar esse sistema regulador e portanto nós conseguimos de certa maneira modelar esta reação intensa que temos estas emoções outro dos aspectos por exemplo que está também comprovado com estudos é que nós temos eu falei há pouco na apresentação um sistema por defeito a nível mental quando estamos em repouso que é um sistema ruminativo quer dizer que estamos sempre ou em autopensamento a pensar coisas sobre nós próprios ou então a remoerem coisas do passado portanto não focados no momento presente e aquilo que os estudos indicam também é que na prática de mindfulness esse sistema fica mais desligado shutdown e ficam mais ativadas as zonas responsáveis pela atenção no nosso cérebro e aquilo que os estudos também demonstram que é muito interessante é que isso acontece não só no momento em que a pessoa está a praticar por exemplo na meditação podíamos pensar não é estou a meditar desligo mas mantém-se em alturas já portanto em que a pessoa não está a meditar isto aqui são só portanto dois exemplos aqui até explicando um pouco mais através da neurociência como a prática de mindfulness pode ajudar portanto o que é que traz traz mais calma com a prática obviamente com a continuação da prática às vezes só nestas pausas já traz alguma isso permite nos ligar com a parte cognitiva e portanto analisar as coisas de uma forma também um bocadinho mais lógica sem nos ligar das emoções também nos permite perceber melhor as emoções e as emoções no corpo e não me envolver com elas eu vou dar um exemplo é diferente eu pensar eu sou uma pessoa medrosa do que eu tenho medo porque eu tenho medo eu tenho medo em umas situações que outras não tenho se eu sou uma pessoa medrosa quer dizer que eu sou sempre então a observação das emoções que a prática de mindfulness ajuda a isso é uma das coisas que fazemos muito esta observação quase como se fosse uma terceira pessoa com curiosidade e sem julgamento permite-nos fazer essa transição e portanto como eu não estou envolta naquela emoção vou conseguir regulá-la também isso tem muito a ver também com a gestão de stress e de ansiedade também está provado já agora só para acrescentar este que a prática de mindfulness e há vários estudos que indicam isso há um indigiro feito com com um sistema que acumula calor e que é colocado portanto junto do antebraço eles compararam pessoas que não meditavam tinham começado há pouco tempo e outros que faziam prática de mindfulness já há muito tempo e como sabem vocês não é muitas vezes as pessoas sofrem por antecipação há pessoas que têm o dentista marcado daqui a três semanas já estão a sofrer eu tinha lembro de uma pessoa quando trabalhei na farmácia foi pouco tempo uma senhora que ia medir a glicemia ali todas as semanas e eu ainda estava a passar com algodão com álcool ainda nem tinha a lanceta ou a caneta e ela já estava ai 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 não é? vais lembrar isso então neste estudo por exemplo aquilo que eles avaliaram é que no momento do contacto do calor de facto quase queimadura com antebraço as pessoas que meditavam e as que não meditavam tinham mais ou menos a mesma intensidade nós não deixamos de ser humanos mas tinham os que meditavam tinham muito menor stress anticipatório e após o largar do contacto também tinham menos intensidade de dor ainda tinham um pouco de desconforto mas comparado com aqueles que não tinham prática tinham muito menos portanto isto é um exemplo assim muito claro isto tem a ver com obviamente uma dor física mas o mesmo acontece com uma dor emocional com algo que nos causa stress e acho que já sim acho que está muito bem respondido sim tínhamos também já aqui uma questão também dos nossos participantes e creio que também deve ser uma questão que pode também estar no pensamento de muitos outros que é aqui qual é então a diferença entre o mindfulness e a meditação ou seja que são conceitos que por vezes confundem-se mas que também obviamente têm uma ligação mas efetivamente qual é aqui a diferença e o que é como consiste na diferença do outro então sim às vezes é muito confundido porque é normal não é uma das práticas então assim de forma muito sucinta existem vários tipos de meditação a meditação mindfulness é um dos tipos de meditação o que quer dizer que há pessoas que até podem meditar conhecer outros tipos de meditação há meditação dinâmica há meditação que se focam em objetos portanto há vários tipos de meditação na meditação mindfulness a intenção é treinar a atenção está bem mas existem outros tipos de meditação depois outro aspecto também a clarificar é dentro do mindfulness existem vários tipos de prática existe a prática de mindfulness mais formal que é de facto uma prática meditativa em que dedicamos um tempo para ter maior consciência do corpo para nos focarmos na respiração existem vários tipos de meditação mindfulness mas depois existem também as práticas integradas e que é vamos imaginar eu vou beber um café e em vez de beber e engolir e já nem dou conta do sabor eu bebo o café consciente do sabor consciente do cheiro consciente dessa experiência digamos assim ou estou a tomar banho e em vez de estar a tomar banho com 20 pessoas que são os que estão nos e-mails e nas e-mails que vou ter tenho consciência da água a percorrer-me ou seja aí pode-se treinar a atenção em coisas que eu já faço no dia-a-dia sem ter que dedicar tempo está bem? portanto aí está a diferença que é há outros tipos de meditação que não são meditação mindfulness e para além disso há outras práticas de mindfulness que não são meditação acho que clarifiquei? sim, sim tenho a certeza que sim outra das questões também aqui que também até foi referido é aquela questão de pessoas muito estressadas ou que têm sempre a cabeça e os pensamentos muito acelerados e que por vezes pensam que o mindfulness pode não ser a melhor ferramenta para eles há alguma sugestão ou algum método para isto resultar também para este tipo de pessoas? sim, claro que sim Tiago vou só dar uma indicação porque não sei se a internet está a funcionar bem se me estão a escutar bem se não escutarem eu tiver que fazer alguma alteração pronto, ok só para ter a certeza senão eu tentava resolver obrigada sim, em relação a pessoas muito estressadas eu estava a dar o exemplo eu sou um caso desses então, sim há coisas que podem ajudar e uma das coisas que queria clarificar primeiro é que muitas vezes as pessoas até se afastam um pouco do mindfulness precisamente por sentirem eu não consigo estar parada sem fazer nada como é que eu vou praticar, não é? então, se calhar reforçar só esta ideia que a prática de mindfulness mesmo a meditativa não é eu ver-me livre dos pensamentos há um senhor que é o John Kabatzing ele é muito conhecido porque foi o responsável por divulgar o mindfulness na área terapêutica criou um programa que é o MBSR de gestão de estresse baseado em mindfulness e que está portanto implementado também em todo o mundo e ele costuma dizer que se quiseres varrer todos os pensamentos da tua cabeça o máximo que consegues é uma dor de cabeça e é isso, não é? quer dizer a ideia é eu conseguir observar os pensamentos não é varrê-los é eu conseguir observá-los sem me deixar envolver por eles e isto com a prática ajuda a criar espaço de facto parece que com a prática depois eu consigo na maior parte das vezes ter menos pensamentos mas o que eu estou é criar espaço para que depois os pensamentos mais criativos venham digamos assim portanto clarificando isso já dá indicação não se preocupem podem ter muitos pensamentos que podem fazer a prática a mesma e sentirem que estão distraídos a ideia é eu dar conta que estou distraído e voltar a atenção àquilo que estou a fazer por outro lado também deixar esta digamos abertura de que para muitas pessoas a prática dedicada é importante não é? como ir ao ginásio ou como eu digo ir ao ginásio mas pode ser ir caminhar uma hora se eu não for eu sei que isso depois surge menos no meu dia a dia essa agilidade física então aqui a prática dedicada de mindfulness também me ajuda a que a atenção venha depois mais facilmente no dia a dia mas sem dúvida que às vezes até é mais fácil para as pessoas começar com estas práticas integradas que eu falava aproveitarem o momento do café ou quando estão a conversar com alguém praticar escuta atenta que nós de facto estarmos ali a tentar focar a atenção ali ou até com pequenas pausas como a que eu fiz há bocadinho para terem esta pequena experiência e portanto não assustar as pessoas podem começar às vezes começando com estas micropráticas ou com as tais práticas integradas a pessoa começa a sentir já alguns efeitos e até se sente motivada para fazer um pouco mais de prática dedicada e para experimentar este tipo de prática mesmo que sejam muito estressadas Exatamente E também surgiu aqui uma questão também da nossa audiência sobre livros acerca deste tema há pouco também foi referido durante a apresentação também um livro que também está relacionado com este tema mas se haverão então outros também que sejam bons para introduzir aqui esta temática também Sim existem vários quer dizer muitos internacionais pois existem eu acho que hoje em dia a dificuldade é selecionar nós chegamos a uma livraria e há uma série deles eu só posso falar dos que sei e vou focar assim os mais os que me vêm mais à cabeça sem dúvida que qualquer um do John Kabat-Zinn é super útil porque ele é das pessoas que mais conhece sobre Mindfulness e mais prática tem de implementação de programas de Mindfulness portanto todos eles são muito bons diria eu depois há um também interessante para quem quiser experimentar um programa de oito semanas que é fundamentado no tal MBSR é um que também está traduzido eles estão todos estes estão traduzidos para português é um do Mark Williams e que faz o que faz é um acompanhamento mesmo durante oito semanas depois por autores portugueses temos o Vasco Gaspar que tem bastante experiência também nestes nestes programas e que tem um livro que eu aqui e agora numa abordagem um bocadinho diferente temos um da Michaela Owen que é o Heartfulness portanto em vez de Mindfulness Heartfulness que obviamente o coração está sempre ligado a intenção está sempre ligada também a estas práticas e depois não puramente Mindfulness mas ligada a estas áreas e com alguma conexão temos também alguns livros da Brené Brown que trabalha muito a área da vulnerabilidade da vergonha da empatia portanto aconselho também porque está muito de acordo para quem gostar de ciência se calhar pelo menos 90% da audiência há um livro que saiu há relativamente pouco tempo que é o Altered Traits portanto traços alterados eu não sei se está em português de Portugal ou português do Brasil a tradução eu tenho em inglês e que é do Daniel Goleman com o Richard Davidson e que compila uma série de estudos relacionados com a área de Mindfulness portanto para quem quiser isso assim bem resumido mas uma visão mais pragmática mais de evidência científica esse livro também é excelente e pronto acho que já dei aqui umas excelentes recomendações pronto tens também aqui novamente aqui o convite para deixarem questões portanto aproveitem também este momento tocando agora também aqui num ponto que certamente será muito útil para também quem nos está a ouvir principalmente quem for da área da saúde como é que esta experiência das práticas do Mindfulness podem auxiliar principalmente profissionais de saúde ou pessoas relacionadas com o setor da saúde no seu dia-a-dia e na sua vida sim obrigada a Tiago pela pergunta que é muito pertinente porque na realidade é uma das áreas eu diria que se tivermos que ver áreas onde estas práticas são mais aplicadas de forma mais formal eu diria a área da saúde e a área educacional se tivéssemos assim que resumir e depois a área empresarial que até é fundamentalmente o meu trabalho em termos de profissionais de saúde há aqui vários aspectos que são que eu diria que são importantes tem muito a ver com aquela questão que eu falava também do stress empático a maior parte dos profissionais de saúde está sujeito todos os dias ao contacto de pessoas com obstáculos de saúde e muitas vezes há uma falta de autocuidado eu às vezes recordo isto por exemplo com os psicoterapeutas que fazem psicoterapia eles próprios fazem psicoterapia com outros colegas portanto há este cuidado de autocuidado e muitas vezes nos profissionais de saúde quando falamos em enfermais em médicos em farmacêuticos e outros não há às vezes este acompanhamento tão grande então o conseguir um maior discernimento nós queremos criar relações empáticas e a prática de mindfulness vai ajudar a isso porque ajuda-nos a cultivar a empatia que pode parecer uma coisa muito imediata mas que também é influenciada por muitos fatores nomeadamente o eu encontrar semelhanças noutro ou não e o cultivar a empatia através destas práticas ajuda-nos a encontrar semelhanças com o outro mas ao mesmo tempo e portanto eu consigo digamos sentir o que o outro está a sentir eu consigo ter a experiência do outro mas ao mesmo tempo eu tenho que cultivar também o discernimento entre o que é que é meu e o que é que é do outro imagina um profissional de saúde a sofrer com todo o sofrimento do outro e para isso é fundamental o autoconhecimento e a autorregulação emocional portanto eu para mim esse é um dos aspectos um dos fatores principais porque vai influenciar também toda a parte da ansiedade e do stress em que eles estão depois está provado também por estudos que influencia a tomada de decisão de uma forma mais clara inclusive a decisões terapêuticas e portanto este maior foco no momento presente ajuda-nos a ter maior clareza nessas decisões não é? no contexto em que estamos e depois na decisão e isso há estudos também que indicam isso outra das questões que eu acho fundamental é na comunicação principalmente não é? nos profissionais de saúde acho que praticamente todos eles estão em constante comunicação com colegas para trabalhar em equipa e depois com o paciente não é? e é fundamental que esta comunicação seja menos conflituosa mais construtiva em equipa e também mais efetiva a passar a mensagem mesmo é giro porque quando mesmo nós temos uma ação mais compassiva de ajuda ao outro também agimos muito em piloto automático não é? queremos ajudar na maneira em que gostamos de ser ajudados e nem sempre isso é o que é melhor para a pessoa que está à nossa frente portanto estes aspectos são alguns dos que eu diria que em termos de benefício para o profissional de saúde poderia trazer e claro eu estou a falar aqui mais no contexto de trabalho mas o profissional de saúde é uma pessoa não é? e portanto obviamente que isto acaba por influenciar depois o bem-estar geral também na sua vida pessoal não é? e na maneira como consegue estar presente com os demais certíssimo aqui também outra questão muito e que é muito atual e que acho que hoje em dia faz muito sentido também questionarmos é que qual é que pode ser o papel tanto destas técnicas como também de algumas das coisas também estão espelhadas no curso nesta altura de pandemia e também agora mais de confinamento e alturas também muito desafiantes para todos ou seja também qual é que pode ser aqui o papel e o impacto destas técnicas eu acho que com aquilo que eu falei do stress podíamos aplicar isso agora assim de forma intensa não é? esta situação de pandemia na realidade a pandemia está a causar é muito engraçado porque uma das emoções que surge mais é o medo mesmo que isto não seja consciente eu acompanho algumas pessoas também assim a nível individual e às vezes ou mesmo empresarial não, as pessoas não estão com medo e depois vamos um bocadinho mais a fundo e esse medo que é uma emoção básica não é? tem outras emoções em cima e a pessoa nem se apercebe do que é que é e medo nos vários sentidos não é? medo por ela própria medo pelos familiares medo do futuro e portanto isso gera obviamente situações de grande ansiedade e de stress e estas competências de inteligência emocional que eu falei e que são cultivadas através da prática de mindfulness e aqui são parentes não quer dizer que seja a única ferramenta para cultivar as competências de inteligência emocional podemos utilizar esta aquilo que a evidência tem mostrado é que a prática de mindfulness as consegue digamos cultivar de uma forma mais sustentável como se fosse um pouco mais a fundo e ficasse mais presente durante o tempo então tudo isto neste momento com tanto stress e ansiedade ainda mais portanto as questões que eu falava de conseguir uma maior consciência que pode haver uma situação de grande desconforto e ameaça mas que não é de uma dimensão idêntica a que o nosso corpo reage que é quase uma reação de sobrevivência não é? essa autoconsciência ajuda-nos portanto tudo que é estratégias de autorregulação emocional ajuda-nos a gerir essas situações de stress por outro lado daquilo que que eu tenho visualizado durante esta pandemia temos os dois extremos ou pessoas completamente portanto em pânico com toda esta situação de stress e de ansiedade ou pessoas num outro tipo de stress não é? que é quase o da rejeição de que não eu não vou sentir estas emoções e o rejeitar as nossas emoções tem um peso a longo prazo não é? pode resultar a curto prazo mas tem um peso a longo prazo e tanto a prática de mindfulness ajuda-nos a conseguir olhar não é tirar o stress não é? nem é tirar as emoções nem negá-las é eu conseguir estar na presença dessas emoções mesmo que sejam muito difíceis sem as negar ou evitar mas também sem as ampliar que é aquilo que normalmente fazemos e fazemos em piloto automático para não falar de questões de outras necessidades que não estão a ser cumpridas neste momento nomeadamente necessidades para alguns necessidades mais básicas não é? até financeiras mas também muitas necessidades de conexão com o outro e então é muito interessante também que práticas de cultivar a empatia mesmo com pessoas que estão mais à distância ajudam nesta obviamente a lidar com esta questão depois há questões muito de detalhe não é? uma comunicação mais efetiva para uma família de quatro pessoas que está não é? todo o dia em casa é muito útil nestas situações portanto podíamos aflorar aqui várias mas eu acho que fundamentalmente é esta questão da gestão de stress de ansiedade e destas emoções como o medo que já estavam presentes pontualmente ou mais na vida de umas pessoas do que noutras e que neste momento estão de uma forma muito geral sim certamente aqui também outra questão também muito acho que também pode ser aqui muito interessante é porque também sempre que as pessoas também aplicam algumas metodologias algumas mudanças nas suas vidas gostam também de ver resultados e efetivamente aqui quanto tempo ou após quantas alterações ou é que as pessoas conseguem aqui sentir alguns benefícios e resultados mesmo na prática Obrigada Tiago não é uma pergunta linear assim direta para mim porque depende muito também de pessoa para pessoa e depende da prática aquilo que eu posso dizer é normalmente as pessoas começam a ter se de facto começarem a experimentar a praticar começam a sentir logo algumas alterações normalmente conseguirem estar mais calmas mais presentes mais focadas eu diria que são seus benefícios que vêm logo de imediato isso não quer dizer que aconteça cada vez que a pessoa faz uma prática por exemplo meditativa mas vai sentindo isso ao longo da sua vida quanto mais prática mais benefícios nós vamos ter isto é é como ir ao ginásio mais uma vez comparo com o exercício físico e de facto nós vamos ganhando tempo e vamos sentindo mais benefícios mas há benefícios logo imediatos eu posso dizer por exemplo que tenho muitas pessoas que começam mais com as práticas integradas e que conseguem ver logo resultados às vezes até muito interessantes porque são elas e muitas vezes até mais quase as pessoas com quem elas trabalham ou os familiares com quem elas estão que sentem diferença e portanto eu diria há alguns benefícios que se vêm logo a curto prazo a pessoa começa a sentir-se mais calma mas sem dúvida que uma prática mais longa com mais disciplina acaba por obviamente resultarem em benefícios mais mais presentes e que duram mais ao longo do tempo Certíssimo pronto acho que também já foram aqui respondidas também muitas das questões também estavam que poderiam também aqui pairar e também da nossa audiência também gostaria também de voltar a referir relativamente ao curso que efetivamente as inscrições já estão abertas sendo também muito importante aquele pequeno benefício então para os primeiros 20 inscritos que vão poder então ter aqui uma sessão muito prática e que acaba por ser um grande bónus para além de todo o conteúdo que já está no curso não sei também se a doutora Vani quer acrescentar alguma coisa relativamente ao curso e esta sessão alguma informação ou alguma também mais orientação Não em termos gerais como eu já expliquei fiz aquela primeira abordagem de como é que ele foi construído digamos assim dizer-vos só que ele foi construído especificamente para a Lease 1PH mas com base já em muita experiência de implementação de programas de Mindfulness quer ao público em geral quer em contexto profissional e portanto aquilo que tentei fazer foi de modo relativamente sucinto em 8 horas porque obviamente podia ter mais tempo mas para algumas pessoas eu faço às vezes obviamente alguns programas que duram mais tempo mas aquilo que noto é que para algumas pessoas não se conseguem comprometer com tanto tempo ainda por cima agora não é? que as pessoas já estão um bocadinho cansadas no online e portanto foi retirar ali o que senti que era mais pertinente e que de uma forma muito pragmática podia rapidamente ajudar com estas práticas e portanto condensar isso em 8 horas e portanto foi essa a preocupação e acredito que os benefícios vão sair daí e de uma forma penso eu com uma linguagem também muito pragmática que vai ser fácil sem grande orientação adicional começarem a integrar algumas práticas no vosso dia-a-dia e a sentirem benefícios Sim, tenho a certeza que sim também deixar pronto algumas informações também relativamente o curso também é totalmente em formato assíncrono ou seja é realizável sempre à medida que o participante conseguir conseguir realizar ou seja os conteúdos estão sempre disponíveis e não há nenhum prazo estipulado obrigatório para realizar o curso sendo que há grande flexibilidade e pronto e depois lá está aqui temos este benefício da sessão aí sim síncrona mais pessoal pronto da nossa parte resta resta agradecer novamente à doutora Vanda que a participação penso que foi mesmo uma sessão muito muito boa e de grande valor e pronto e da nossa parte é tudo Obrigada a todos boa noite e obrigada por terem estado muito obrigado e boa noite e obrigada Tiago pela vossa colaboração também é sempre por um gosto muito obrigado obrigada